Música Boa noite, estamos de volta com as notícias do governo federal aqui no Repórter NBR. Pechinchar faz parte da vida de qualquer consumidor, não é mesmo? Andar por aí, comparar os preços e negociar até encontrar o melhor negócio. E na hora de abastecer o carro, hein? Também dá para fazer isso. Uma plataforma lançada pela Agência Nacional de Petróleo, a ANP, facilita a busca pelo combustível mais barato. Os donos dos postos de combustível no Brasil têm autonomia para definir os preços cobrados pelo litro da gasolina, do etanol e do diesel. Segundo o levantamento semanal de preços da Agência Nacional de Petróleo, a ANP, o preço médio da gasolina em julho é de pouco mais de R$ 4,40. Mas o valor pode variar bastante. Ontem eu vi preço de R$ 4,29 e aqui você vê preço de R$ 4,63 e por aí fora, né? Eu cheguei a ver variação de mais de R$ 0,35. Então, eu acho que num tanque é uma diferença bem considerável. E os motoristas já sabem. Para quem quer economizar e pagar mais barato, a solução é comparar. Normalmente, na área que eu trafego, eu costumo anotar, mesmo que mentalmente, os preços e volto para abastecer no que está mais barato, sim. Para ajudar os consumidores na consulta dos preços dos combustíveis, a Agência Nacional do Petróleo lançou mais uma opção. É o Infopreço, sistema que mostra os preços informados espontaneamente pelos postos de combustível e que tem uma atualização diária. O Infopreço está disponível na página da ANP desde o dia 20 de junho e nele é possível ver os preços cobrados para gasolina, etanol, diesel S10, diesel S500 e gás natural veicular. O sistema mostra CNPJ, nome do estabelecimento, endereço, produto, preço e data de cadastro dos dados e é possível procurar pela informação por qualquer um desses títulos. Mais de 170 postos já se cadastraram no sistema. Mato Grosso do Sul e Rondônia são os estados que mais têm postos disponíveis para consulta. A expectativa da ANP é que todos os cerca de 42 mil postos de combustíveis do país se cadastrem no programa. Para Pedro, que costuma viajar de moto pelo país e precisa abastecer em diferentes estados, o sistema é ideal. É bom demais que a gente consiga planejar os trechos também, quanto que tem que levar de dinheiro e tudo mais, quanto que vai gastar e fica até melhor de programar. E a ANP continua divulgando o levantamento semanal de preços, que é uma pesquisa da própria agência e informa o valor médio dos combustíveis nas bombas em cada município. Para acessar, basta entrar no site da ANP que aparece aí na sua tela. Ainda sobre o preço dos combustíveis, a Petrobras anunciou a redução em 0,98% no preço da gasolina nas refinarias a partir de amanhã, sexta-feira. Com isso, o preço do litro na refinaria vai sair a R$ 2,03. Entre as complicações do diabetes está o chamado pé diabético, que ocorre quando uma área machucada ou infeccionada nos pés desenvolve uma ferida. Em situações mais graves, o pé precisa ser amputado. Mas um medicamento desenvolvido em Cuba promete reduzir esses casos mais extremos. Agora ele começa a ser estudado no Brasil. O remédio acelera a cicatrização e traz uma esperança de cura para cerca de 26 milhões de pessoas que desenvolvem esse problema por ano em todo o planeta. Hoje, a cadeira de rodas, as muletas e a perna mecânica fazem parte do convívio do Célio. Há pouco mais de três anos, ele teve que amputar um dos pés, devido a uma infecção que se agravou com o diabetes. A doença começou aos 33 anos. Primeiro foi no pé esquerdo. Foram anos de tratamento, mas quando passou para o pé direito, o problema se agravou rapidamente. Fiquei internado durante 11 dias, aí o médico chegou e disse que tinha que amputar a perna. Um espaço de 19 dias. Além dos equipamentos de locomoção, os medicamentos, como a insulina, fazem parte do dia a dia do aposentado. Situação que limitou muito a vida dele. Você não pode se locomover assim, em distância longa, sair de casa sozinho, e por exemplo, num banco, num mercado, numa consulta médica. Tem que ser alguém te acompanhando, para te auxiliar e te ajudar. A complicação causada pelo diabetes, que fez com que o Célio perdesse o pé direito, atinge 26 milhões de pessoas por ano em todo o mundo. E mais de um milhão delas tem parte do corpo amputada. Na média, é como se três pacientes passassem pelo processo de amputação a cada minuto. No Brasil, a esperança de quem sofre com a doença está na possível liberação de um medicamento cubano, que acelera o processo de cicatrização dos ferimentos dos pés. O medicamento Eberprote-P já é usado em vários países. Mas aqui no Brasil, a Anvisa aguarda um estudo para comprovar a eficácia do produto. A Fiocruz Biomanguinhos inicia este mês a pesquisa clínica com 304 participantes, que vão ser acompanhados ao longo dos próximos seis meses. Ele é aplicado com a seringa na úlcera. E aí, então, o que vai ser feito é uma medida daquela úlcera através de um sistema computadorizado, as imagens serão capturadas e, então, vai ocorrer uma análise dessas imagens. A ideia é haver transferência de tecnologia para que ele seja produzido na unidade da Fiocruz, em Biomanguinhos, no Rio de Janeiro. A internação hospitalar pode chegar a três meses e a cicatrização demorar até um ano para ocorrer. Este exame simples confirma se o paciente ainda tem sensibilidade nos pés, o que ajuda as pessoas a tomarem mais cuidado. Se você consegue, uma vez por ano, ter os seus pés examinados, retirando os sapatos, as meias e examinando os pés, a gente já pode avançar muito na prevenção. O problema é que, infelizmente, há dados que mostram mais de 65% dos pacientes sem nunca terem tido seus pés examinados. Nós ficamos por aqui. Você acompanha a programação ao vivo pelo site da NBR na internet e todas as reportagens estão disponíveis em nosso canal no YouTube. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho